Meu amigo Renato! Meu amigo Renato, deixa eu lhe perguntar. Deixa eu lhe perguntar. Vossa senhoria acredita que no ato da Eucaristia Jesus está fisicamente presente no ato da Eucaristia? É. Você lembra de Jó? Da história de Jó? Sim, lembro. Que Deus pergunta. Você tá vendo essas estrelas aí, sacana? Você sabe por que Deus, o papai aqui, criou essas estrelas? Então, não tente compreender o mestre, né, velho? Seu papel aqui é obedecer. Eu considero que meu papel é obedecer. Então você tem que obedecer o fato de que o sacramento que o padre Lancelotti ministra é válido. Quando foi que Jesus disse que o padre Lança-Leite era um padre de verdade, velho? Ele disse a Pedro que o que ele ligar no céu, o que ele ligar na terra estará ligado no céu. Essa ligação de Pedro, ela está presente até hoje na Igreja Católica. Está presente na Igreja Ortodoxa também, que tem a sucessão. Embora tenha a questão do sisma, os sacramentos são válidos. Certo? Então, assim, esse é o grande momento. Vai ser você e eu e as nossas convicções políticas, entendeu? Que vão julgar aquilo que, tipo, é ligado ou desligado. Não tem nada a ver de política. Não tem nada a ver de política. É questão de movimento espiritual. Comunismo, mas comunhão automática, porra. Não vale mais isso ou não? Não, 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 não. Não, não, não. O cara segue essa comunhão, a comunhão, ou seja, a comunhão, a comunhão, a comunhão, a comunhão, a comunhão por comunismo, ela ainda existe. Só que ela precisa ser analisada. Entendeu? Aí, tipo, é um negócio. Claro, se você, no seu coração, você é comunista e Deus está vendo que você está excomungado. O problema não é isso. É que são dois pontos de vida diferentes. Para Deus, essas discussões, elas são irrelevantes. Ele já viu quem está salvo, quem não está, independente disso. Ele pode ser salvo, lança-leite, pode se arrepender dos pecados. Inclusive, é nossa obrigação rezar pela conversão dele todos os dias. A conversão dele, exatamente. O champinho, a porra toda. Mas o ponto é que a validade do sacramento dele não pode depender da idoneidade dele. Não pode depender, tipo, dessa chuva. Porque se for assim, a gente não vai ter, velho, se tu for ver o tipo, a quantidade de merda que tem dentro da igreja, e aqui a gente está falando, tipo, não só de padres católicos, mas a gente está falando de pastores, a gente está falando de todo tipo de merda que existe dentro do meio religioso. Se a gente fosse depender disso para ter os sacramentos, tá ligado? A gente estava fudido. É por isso que essa heresia donatista, que é o fundamento que você está, que motiva, né, essa fala sua, é por isso que ela foi combatida. Tá entendendo? Tipo, é porque a igreja é uma mãe. Tipo, ela não pode, tipo, ela está dizendo, se a gente for parar para se preocupar com o padre, eu me preocupo, o padre Júlio Lançaleite, ele é um caso mais explícito, é mais fácil a gente olhar para ele e dizer que ele é um canalha, né? Mas, e um padre que, tipo, que está ali e que ele não tem esse posicionamento aberto do Júlio Lançaleite, mas ali dentro do coração dele, porque ele tem a apostasia mais profunda. É sem o bebê todos os dias. Aí eu fico sem o corpo de Cristo? Hã? Aí eu fico sem o corpo de Cristo? Mas aí cai no caso de que quem não conhece a lei é jogado pela lei. Quem não conhece a lei é jogado pelo coração. Exatamente. Se você entende ou não quem é aquele cara e o que ele é, às vezes você separa. Se você não sabe que é o cara de igreja, você está de boa fé, porra. Para para pensar da seguinte maneira, se você vai lá e você se confessa com o padre Júlio Lançaleite, você está, tipo, afirmando a autoridade da igreja em cima da canalice, acima da canalice dele. Tá entendendo? Se você entende ou não sem saber que é o cara, beleza. Você está de boa fé. Eu descobri, não tenho mais autoridade. Eu quero saber o corpo de Cristo. Esse cara, por ter dado o corpo de Cristo para você na situação que ele está, ele está mais enterrado no inferno ainda. Tá entendendo? Então, tipo assim, se você pensar... Não tem níveis de inferno, não, velho. Não sei se tem níveis de inferno, não. Opa, tem níveis de inferno. Não sei se você ajuda só para todo mundo. Para para pensar, né? Tipo, o que pertence à felicidade de cada um não varia de um para outro? Por que existem santos cuja vocação é diferente uns dos outros? Porque nenhum santo vai ser a onipotência e a onisciência. Uma coisa é você estar em comunhão dentro da visão beatífica e a outra coisa é você ser Deus. A própria ideia da visão beatífica é mostrar as coisas que pertencem à sua própria felicidade. E a sua felicidade ela vem com certos particulares da sua vida e de tudo mais. Por exemplo, se você é um santo que viveu, tipo, a sua grande vitória foi contra foi contra a concupiscência sexual, por exemplo, entendeu? Tipo, no céu a sua grande alegria vai ser ajudar interceder pelas pessoas que sofrem com isso. Se você foi um santo que se compadeceu dos pobres, né? No céu, cada santo ele tem a sua, né? O seu chamado, né? O chamado de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, foi um chamado mais à vida monástica, à vida intelectual. Então, tipo, é natural que para a própria felicidade dele, a visão beatífica dele seja algo relacionado a isso, né? Então, a visão beatífica ela não precisa ser a mesma nesse sentido para todo mundo, embora todos estejam igualmente em comunhão com Deus. E da mesma forma, o inferno, o tipo de inferno que você cava para você, o tipo de não que você dá, embora seja um não definitivo, e é por isso que obras como o inferno de Dante são interessantes, porque você nota que cada tipo de pecado, cada tipo de vício, ele traz uma marca espiritual que ela é distinta, entendeu? É isso, mas o que Jesus falou? Jesus disse que todos que quiserem ser salvos têm que ser santos. Inclusive, no Novo e no Antigo Testamento, no Novo e no Antigo Testamento, é proibido expressamente você falar com mortos. Não se deve rogar e nem falar com mortos. Esse negócio de ficar se comunicando com o santo, isso é um sincretismo que foi usado durante séculos para ajudar na evangelização. Renato, Renato, o santo está... Renato, 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 se pecesse meu nome... Renato, o santo está vivo. O santo está vivo. Quem está morto, quem está morto, quem está morto sou eu e tu. O santo está vivo. O santo está na vida eterna. A vida dele... O pessoal da evangelização de minha filha, do... O negócio ensina a menina que Maria não morreu. Que Maria foi... Assunção de Maria. Se ensina, minha filha foi ensinada na escola, Assunção de Maria. Exatamente. É um dogma católico. Não tem nada nenhum na Bíblia, bicho. Tiraram da onde? Isso aí da tradição, não é isso? Sim. A Bíblia não é a única fonte de ensinamento cristão. Isso, mas não tem escrito... Quem foi que disse isso? Alguém disse isso aí. A única na Bíblia que a Bíblia é a Bíblia. Não foi da tradição também? É a tradição. Então o que tem autoridade é a tradição. A tradição vale pra decidir os livros que estão na Bíblia e não vale pra outras coisas. Não vai ser um dogma de fé, Assunção de Maria, não. Ô Renato, ou a verdade é essa. É um dogma de fé, Assunção de Maria, bicho? Hã? Assunção de Maria é um dogma de fé? Porra, tem uma, né? É um dogma. Claro. Isso já foi aceito, porra, todo ser ensinado assim no catecismo. Sim. Tem que existir. A Assunção e a Conceição Imaculada. Tá no terço. A Conceição Imaculada não tá na Bíblia, porra. Mas, é... Não, e Maria concebida sem pecado. Maria concebida sem pecado. Não, ela concebeu sem pecado, não é isso? Não. Ela concebida sem pecado. Ela própria. Concebida. É a adição de Dãs Escuto. É. Não, isso aí não tem na Bíblia, velho. Tá na Bíblia. É a tradição que escreveu a Bíblia, porra. É o 381 que o pessoal tá botando a igreja na frente do texto da Bíblia, porra. Não, a questão é a seguinte, vocês estão dando prioridade ao formalismo em vez da materialidade. Não é o formalismo. A questão é a seguinte, vocês realmente acham que os únicos santos nos últimos 12 mil anos é aquela lista que tá ali? Não tem mais ninguém que não tá lá. Nem todos são reconhecidos. Nem todos os santos são reconhecidos, velho. Mas aqueles foram. É seguro para o fiel conversar com eles. Eles estão vivos. Isso, mas teve caras que foram santos que não estão na lista ali, não é isso ou não? Sim. A igreja não é insalismo. A igreja não tem que reconhecer todos. os que foram reconhecidos estão no céu. Mas não tem que reconhecer todos. A igreja é infalível em relação a isso. É uma questão de conjunto, Renato. Um deles, veja, Renato, se um deles, se um dos santos for provado que a vida de um dos santos era uma farsa de uma pessoa que foi, de fato, considerado santo pela igreja católica, esse indivíduo foi santificado, beatificado, e passou por todo o processo de canonização, a igreja está falsa, porque ela é considerada infalível. Várias vezes, já teve mudança de lista de santo várias vezes, inclusive a igreja já reconheceu que vários santos que eram considerados santo pela tradição, eram figuras míticas que nunca existiram, porra. É o quê? Várias vezes, inclusive comunidades inteiras por tradição, reconhecer a santo em nada de média, porra, todo o cara nem tinha existido, porra. Nome e número, aluno. Nome e número, aluno. Para que haja canonização, é preciso que essa pessoa tenha passado por um processo em que a igreja disse que é seguro rezar para ela e que ela está viva no céu. É isso que é preciso. essa conversa de dizer que o cara que foi morto e enterrado está vivo é complicado. Ué, você não acredita na ressurreição dos mortos? Claro, no final dos tempos. Sim, mas o final dos tempos não é uma coisa que ocorre na eternidade? O eterno é. Dá a perspectiva da eternidade, esse momento aqui, a gente agora e o fim dos tempos, ele tem alguma diferença? Está tudo incluído, né? Ele está tudo simultâneo. Entendeu? Esses problemas, eles são problemas geralmente de falta... O presente, o passado e o futuro só existem para a gente, para esses caras eles viajam no tempo, é isso? Não é viaja no tempo, você está na dimensão da eternidade, onde tudo é um eterno presente, não é lá em Santo Agostinho, né? A eternidade, ela é esse presente eterno. É, se eu posso me dirigir direto ao pai, para que eu vou arriscar e pedir a outra pessoa sem ser ele? É um exercício de humildade, é um exercício tipo para a própria felicidade do santo. E mais do que isso, a contrissão, para que a contrissão seja válida, a contrissão precisa ser perfeita. A contrissão perfeita é um ato raro na vida do cristão. Que o cristão esteja completamente e absolutamente arrependido do ato, que é o que chamamos de contrissão perfeita, ela é rara. É por isso que nós precisamos confessar regularmente. É porque isso vai simplesmente te ajudar, entendeu? Porque é muito raro que uma pessoa consiga ter essa contrissão sozinha em casa no seu sofá, entendeu? Acontece, mas é raro e você também não tem como saber. Mas quando você vai se confessar com o padre, você sabe que foi perdoado se você está arrependido totalmente daquilo ali. Porque também tem isso. Você tem que exercitar esse arrependimento completo, né? Total. Não tem nada que impeça, 3-8-1. Você, tipo, diretamente, tipo, porra, santo 3-8-1, tá entendendo? Inclusive eu rezo para que o seu caso seja isso, certo? O santo do Bitcoin, imagina só. No entanto, tem gente que não é tão excelsa assim, entendeu? E a gente precisa de certas garantias, tá entendendo? Que se a gente não tiver, a gente, tipo, aí a gente não tem nem chance nenhuma, tá entendendo?